Espaço Reveste Decora, é isso mesmo, falou em decoração, então você pode vir aqui porque eles entendem do assunto. E ó, essa semana a gente tá cheio, cheio de preço bom pra você, cheio de promoção. E, Giovana, conta um pouquinho pra mim sobre o valor, a promoção bombástica dessa semana pro piso laminado. Nós essa semana temos piso laminado a partir de R$ 59,90 com rodapé instalado. É um brinde exclusivo, hein? E ó, tem papel de parede também, tem uma máquina nova aí que faz restauração de piso de madeira, é isso? É isso aí, a gente tem a sua madeira, o seu piso de madeira maciça, tá precisando de uma restauração? Então, a gente vai com a máquina lá que ela não tem mais esse excesso de pó, ela vai passando e vai sugando o excesso de pó. Então você consegue fazer essa reforma, você dentro do seu ambiente, você não precisa sair. Tem piso vinílico também, a partir de R$ 75,00 instalado. E ganha o rodapé. Tudo é promoção, então você tem que vir aproveitar. Taco, tem tacão, assoalho, tem madeira maciça em geral. É, madeira de demolição, tá? Peroba, canela, cruzeta, dormente, tudo. Curtinas persianas? Persianas, rolo, romana, horizontal, vertical, todas as persianas que você precisar nós temos aqui. E me conta o preço do papel de parede. A partir de R$ 89,90, o papel de parede e o rolo. Então, gente, ó, já sabem, tem parcelamento no cartão, então vem correndo pra cá. O endereço é Avenida Doutor Timóteo Penteado, número 4723, na Vila Galvão. Telefone 2937 8539. Chama a galera pra cá, vai, Giovana. Pra cá. Corre!